Vamos começar novamente com uma moeda que não está viciada. Desta vez, em vez de atirarmos ao ar 4 vezes, vamos atirá-la 5 vezes. 5 lançamentos desta moeda que não está viciada. O que quer que pensem neste vídeo é qual é a probabilidade de obtermos exatamente 3 caras. Vamos pensar nisto desta forma. Se fazemos 5 lançamentos, quantas possibilidades diferentes e igualmente prováveis existem? Então, no primeiro lançamento existem duas possibilidades. Vamos ter cara ou croa. No segundo lançamento vamos ter duas possibilidades. No terceiro lançamento vamos ter mais duas possibilidades. No quarto lançamento vamos ter também duas possibilidades. No quinto lançamento vamos ter ainda duas possibilidades. São 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Espero que tenha dito isto 5 vezes. Portanto, 2 elevado a 5 vai ser igual a 32 possibilidades igualmente prováveis. 32. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32 possibilidades. Para calcularmos esta probabilidade, só temos de calcular quantas destas possibilidades envolvem obter 3 caras. Podemos desenhar já todas as 32 possibilidades e contar, literalmente, as que têm caras. Mas vamos usar outra técnica que começámos a explorar no último vídeo. Temos 5 lançamentos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Queremos obter exatamente 3 caras. Vamos chamar estas 3 caras, cara A, cara B e cara C. Por vezes é bom darmos nomes às coisas, embora neste vídeo, lá mais para a frente, não vamos querer diferenciá-las. Para nós, não faz qualquer diferença se seguirmos esta ordem, cara A, cara B e cara C, croa, croa. Ou se seguirmos esta ordem, cara A, cara C e cara B, croa, croa. Não iremos contar estas duas sequências como sendo diferentes. Vamos contá-las como uma única sequência. Então, o que vamos fazer primeiro é obter as diferentes sequências possíveis, como se nos importássemos com a ordem que aparecem A, B e C. Mas depois vamos dividir por todas as diferentes possibilidades, pelas quais podemos ordenar as 3 coisas diferentes. De quantas maneiras diferentes podemos pôr A, B e C nestes 5 baldes, que representam agora os 5 lançamentos, se nos preocupássemos com a diferença entre as caras A, B e C? Vamos começar com a cara A. Se ainda não fixámos nenhuma das caras a um destes baldes, podemos dizer que A pode estar num dos 5 baldes diferentes. Portanto, existem 5 possibilidades diferentes onde A pode estar. Então, digamos que este balde é o que corresponde ao que nos interessa, embora possa ser qualquer um destes 5. Este é um dos 5. Agora, de quantas maneiras diferentes podem estar estas caras? Quantas possibilidades diferentes existem? Bem, depois só sobrerão 4 baldes, portanto, só existem 4 possibilidades. Se aqui é onde se encontra a cara A, a cara B tem de estar num dos outros 4. Se a cara A estava no primeiro balde, então a cara B pode estar em qualquer um dos outros 4. Vou dar-vos um exemplo concreto. Talvez a cara B apareça aqui. Bem, se já usámos dois destes traços, quantos sítios temos agora para a cara C? Só nos sobram 3 sítios para a cara C. Podemos encaixá-la em qualquer um destes 3 passos e vamos escolher um deles para exemplificar. Pode ser este aqui no fim. Se a ordem nos interessasse de quantas maneiras diferentes, com 5 espaços diferentes disponíveis, podemos distribuir estas 3 caras diferentes. Podemos dizer que é 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 é 20. vezes 3 é igual a 60. Então, podemos dizer que existem 60 formas diferentes de colocar cara A, B e C em 5 baldes, ou em 5 lançamentos consecutivos. Ou melhor, em lançamentos feitos por 5 pessoas sentadas em 5 cadeiras diferentes. Obviamente, não existem 60 possibilidades de obtermos 3 caras. De facto, como já vimos, há apenas 32 possibilidades diferentes e igualmente prováveis. A razão pela qual temos aqui um número tão grande é que estamos a contar este cenário como sendo fundamentalmente diferente deste com cara B, cara A e depois, então, a cara C. O que temos a fazer agora é ter em conta que não se tratam de possibilidades diferentes. Não devemos contar como casos diferentes os vários arranjos possíveis para pôr as 3 caras nos mesmos 3 lugares. Deste modo, o que precisamos de fazer é dividir isto pelo número de arranjos diferentes para 3 coisas. Se temos 3 objetos para distribuir por 3 passos, aqui temos cara no 2º, 3º e 5º lançamento, se temos 3 objetos em 3 passos assim, de quantas formas podemos arranjar isto? Temos 3 espaços, de quantas formas diferentes podemos colocar A, B e C nestes 3 passos? Bem, A pode estar num destes 3 passos. Pode estar em qualquer um deles. A pode estar em qualquer um destes passos. Depois, o B, só restarão 2 espaços, assim que A ocupar um deles. Depois, C terá apenas um espaço, assim que A e B quis estiverem a ocupar 2 deles. Portanto, temos 3 vezes 2 vezes 1 arranjos diferentes para estas 3 letras nestes 3 passos. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. O número de possibilidades de obter 3 caras vai ser, vamos escrever isto noutra cor, o número de possibilidades é igual a isto. 5 vezes 4 vezes 3, sobre o número de arranjos diferentes para estes 3. Não queremos contar as múltiplas maneiras de colocar estas 3 caras nestes 3 lugares. Uma vez que não queremos ver este arranjo como fundamentalmente diferente deste aqui. Então, queremos dividir por 3 vezes 2. Vou fazer isto com a mesma cor laranja. Dividimos por 3 vezes 2 vezes 1. No numerador, temos 5 vezes 4 vezes 3, que dá 120. 120 é dividir por 6. Desculpem, Irem. 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60. É 60 dividir por 6, que nos dá 10 possibilidades para obtermos exatamente 3 caras. São 10 num total de 32 possibilidades diferentes e igualmente prováveis. Portanto, a probabilidade de obtermos exatamente 3 caras é 10 sobre 32. Temos, assim, probabilidade 5,16 avos disto acontecer. Vamos ver se isso. Então vamos ver. Obrigado.